Ei, tudo bom? Gente, eu quero desejar a vocês um feliz 2014, que esse ano seja assim de muitas alegrias, que vocês tenham muitas coisas boas e eu comecei o ano com o pé direitíssimo. Acontece o seguinte, em dezembro a minha amiga Paula Friedrich, tá certo, Paula? Oi, fiquei treinando aqui, como é que fala teu nome? Ela fez um sorteio no canal, no canal dela, e ela disse assim, que se a vencedora fosse do Brasil, a mãe dela iria trazer pra cá, pro Brasil, pra enviar pra qualquer lugar que fosse. E eu falei, brincando com ela, que eu iria ganhar. Eu disse a ela bem assim, sua mãe vai entregar esse presente em minhas mãos, porque quem vai ganhar esse presente sou eu. E, gente, eu ganhei. Olha só, coisa mais linda. Esse kitzinho aqui que vem com um hidratante, um perfume e um gel de banho, da Guess. Então, foi muito engraçado, assim, quando eu falei isso, eu falei de brincadeira, gente, eu não achava nunca que eu ia ser sorteada. E aí, graças a Deus, ela disse assim, ainda bem que eu fiz o vídeo, porque, pra mostrar que não foi trambicagem, porque a mãe dela mora em Maceió também, por isso que eu disse assim, que a mãe dela ia entregar em mãos. E hoje de manhã, a mãe dela veio e me entregou. E foi assim, eu adorei. Então, ela fez o vídeo, eu vou botar o link do vídeo aqui embaixo, pra vocês verem que não houve trambicagem, viu, gente? Eu fui sorteada, porque os perfumes... Bem, para a mamãe, tá assim, o primeiro perfume do ano que eu ganhei, gente. Muito, muito, muito show de bola. Aí, agora, vamos lá, falar sobre um pouquinho deles, né? Eu, aqui tem o hidratante. Cadê o... Enganchou. Aí. O gel do banho, o hidratante e o perfuminho. Olha que coisa mais gostosa, gente. Esse perfuminho é o Guess Girl. Vem com essa florzinha aqui, ó. É muito linda. E vem esse lacinho. Ele é pequenininho, é de 30ml. Gente, eu achei ele com uma pegada que lembra o Daisy, do Marc Jacobs. Porque ele tem... Sabe aquele cheirinho, assim, fresquinho, docinho, floralzinho? Tem aquela pegadinha gostosa do Daisy. Eu não sei quanto à fixação, né? Porque eu passei agora e... Vou esperar pra ver como é que é a questão da fixação. Mas o cheiro, eu amei. Principalmente porque é um cheiro leve, é um cheiro gostoso, docinho, mas não é aquele doce... Ai, meu Deus, eu estou saindo de uma padaria. Não. É aquele docinho de flor. Aquele docinho gostosinho de flor que parece que você que é cheirosa, que não é o perfume, entendeu? E principalmente pra quem mora em clima quente. Eu moro em Maceió, então. Esse Maceió tá pegando fogo, gente. Pegando fogo mesmo. Nunca vi essa cidade tão quente, não. Tá muito, muito quente. Acabei de tomar banho. Olha, gente, meus cabelinhos aqui. E os cachinhos já voltando. Olha que fofo. Sim, grande assunto. Acabei de tomar banho, mas já tô com calor de novo. Então, hoje eu já usei o gel, já usei o hidratante, já usei o perfume. E eu simplesmente amei. Amei, amei, amei. Paulinha, não tô dizendo isso pra me agradar, não tô dizendo... Quando você sabe que eu sou sincera, quando eu gosto de um perfume, eu realmente digo, se eu não gosto, eu também digo, eu falo do mesmo jeito. E esse eu adorei, assim. Eu não conhecia, não conhecia esse perfume, mas como eu sei que você tem um super bom gosto, eu sabia que eu ia gostar. Sabia que eu ia gostar, porque os nossos gostos são bem parecidos. Então, foi um presente muito gostoso que eu recebi. E eu vou usar com muito carinho. Apesar de eu não saber se tem dele aqui em Maceió, porque se tiver, eu acho que eu vou querer comprar o maior. Porque eu gostei muito. Ele é muito bom, muito fresquinho, pro dia a dia, super gostoso. Super gostoso, vale super a pena. Então, quem tiver a chance, esse rosinha aqui, viu? Quem tiver a chance de experimentar, ele vale muito a pena, gente. Muito gostosinho. Pro dia a dia, bem leve, bem tranquilão. Sabe aquele tipo de perfume que você sabe, você não vai errar. Se você tá com muito calor, passa ele e vai ser cheirosa, gostosa. Parece que você é uma flor. Bom, gente, é isso aí. Eu vim mostrar a vocês o prêmio que eu ganhei. Paula, muito, muito, muito obrigada. Certo? Por ter feito esse sorteio, né? Porque acabou que veio pra mim. E é um carinho, assim, muito gostoso que eu acabo recebendo de você. Apesar de não lhe conhecer pessoalmente, mas eu sei que em setembro você tá vindo pra cá. Então, a gente vai se encontrar. Amei conhecer sua mãe. Ela é uma coisa linda, uma fofa, maravilhosa. Certo? A gente já tirou foto com o prêmiozinho, ela me entregando. Certo? Eu vou ver se eu consigo. Eu não sei se eu tenho um editor de vídeo, sei lá. Eu vou ver se consigo colocar a foto aqui. Caso eu não tenha colocado a foto aqui, a foto está no Instagram, que é arroba Catinha Santos. C-A-T-I-Y-N-H-A Santos. Arroba Catinha Santos. Eu vou deixar o link também do meu Instagram aqui. Quem quiser me seguir, fica à vontade. Meu Facebook também, Catinha Santos. É só chegar lá e ir pra adicionar que eu adiciono. Ok? Um cheiro no coração, gente. Feliz ano novo. Muito, 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 muito lindo, assim, pra vocês. Uma coisa muito boa e que venha muita alegria, muita coisa boa. Que 2014 seja um ano, assim, de muita prosperidade, muita saúde, muita festa, muito amor, muito dinheiro, muito tudo. Certo? Tudo de bom pra vocês e muitos perfumes pra mim. Tá bom? Vou parar, senão eu me empolgo demais. Um cheiro no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau, tchau.